De olho na tela, mas com um pensamento longe, na Olimpíada de História, criada em 2009 pela Unicamp, Universidade de Campinas. A expectativa é grande, depois de etapas virtuais, a final agora será presencial, na cidade do interior de São Paulo. Uma grande responsabilidade representar o Amazonas lá em Campinas, está sendo uma grande oportunidade para a gente visitar outros lugares. A gente começou a fazer a Olimpíada em maio e a gente viu muitas coisas sobre a história brasileira, envolvendo música, arte. A disputa pela medalha de ouro será dia 20, antes de enfrentar os 4 mil quilômetros que separam Manaus e Campinas. A programação desses alunos de um colégio estadual é uma só, estudar. Eles estão concentrados. Os alunos do terceiro ano do ensino médio passaram nas fases online, que foram realizadas em maio e junho. Muita ansiedade. Além de assuntos da história do Brasil, a Olimpíada vai abordar temas de geografia e literatura. A gente não sabe exatamente o que vai cair na prova, a gente só sabe que vai ser uma prova dissertativa e que eles vão fazer a prova, a primeira prova que eles vão fazer sem a minha orientação direta, né? Então a gente vai começar a revisar alguns conteúdos, trabalhar a produção de texto, é basicamente isso. Foi uma alegria imensa para mim, para minha família e para todos os nossos amigos. E a gente está muito ansioso para ir para São Paulo e tal, conhecer Campinas, o campus, conhecer novas pessoas e fazer a final.